Olá, vamos para mais uma aula falando agora sobre pensamento. Vamos ver aí o que diz o primeiro parágrafo. Os pensamentos são manifestações mentais que abrangem uma ampla gama de processos cognitivos como ideias, reflexões, raciocínios e percepções. São fenômenos mentais que surgem e se desenvolvem na mente, envolvendo a capacidade de conceber, organizar e interpretar informações para compreender a realidade e tomar ações baseadas nessa compreensão. Pessoal, nós temos cerca de 70 mil pensamentos por dia. Imagina, muitos pensamentos. E a maioria dos pensamentos que nós temos são inúteis. O que eu vou pedir para vocês? Peguem uma folha, papel e uma caneta e tirem um dia e anotem os pensamentos que vocês mais tiveram durante o dia. Foram mais pensamentos positivos ou pensamentos negativos? Porque o que acontece? Os nossos pensamentos surgem a todo momento. E muitas das vezes a gente tem mais pensamentos negativos do que positivos. Quem nunca, né? Eu acredito que tenha muitas pessoas que já ficaram preocupadas, por exemplo, por um ente querido não ter chegado em casa naquele momento. Então assim, poxa, será que quebrou o carro? Será que teve algum acidente? Será que aconteceu alguma coisa? Então começaram a gerar pensamentos na mente de preocupação. Aí começa a acontecer ansiedade. Aí você liga o telefone e ninguém atende. Aí fica aquela coisa assim, aconteceu algo grave e depois você vê que não aconteceu nada. Entendeu? A pessoa não chegou porque talvez estava numa reunião. Ou estava fazendo uma outra coisa e esqueceu o telefone num outro lugar e não ouviu o telefone tocar. Então gerou aquela certa ansiedade, aquela certa preocupação que no fundo, no fundo, eram pensamentos de coisas que sequer aconteceram. Ou aquelas pessoas que são ciumentas, entendeu? Que ficam esperando o esposo ou a esposa, né? Chegarem em casa e aquela coisa assim, não chegaram no horário de sempre, estão atrasadas. Ih, já estão, já estão me traindo. Já arrumou outro ou já arrumou outra. Aí cria aquela coisa toda na mente. E quando vê assim, não, eu tive que... Eu fiquei numa reunião na empresa até um pouco mais tarde. Ou, por exemplo, aí chega em casa depois com uma tacola de compra e fala assim, não, eu passei no mercado. Eu esqueci de te ligar para falar, mas eu passei no mercado e fiz algumas compras. Aí fica aquela coisa assim, caraca, eu pensei uma série de coisas que foram desnecessárias. Então os pensamentos, eles surgem a qualquer momento, sobre qualquer coisa, sobre coisas que a gente às vezes até fica assustado. Por exemplo, ah, eu vou morrer, eu não estou me sentindo muito bem. Às vezes surgem aqueles pensamentos assim, que eu não sou capaz, eu não tenho habilidade, eu não sou inteligente, eu não sou bonito, eu não sou bonita. Enfim, são pensamentos que surgem na mente e que você não souber utilizar a inteligência emocional, sabendo o que é que é. Pensamento são pensamentos apenas, não é a realidade subjetiva da coisa. Pensamento, ele surge. Ele não é uma realidade, ele não é uma verdade, eles são pensamentos. A realidade é o que se vive no dia atual, no momento atual. Isso sim é uma realidade, pensamentos são coisas subjetivas. No mundo tão complexo de hoje, pensar ainda é uma função indispensável. Na verdade, o problema não está na forma como as pessoas pensam, mas sim no grau da importância que se dá a cada pensamento. Pois é, pessoal, se você ficar pensando só naquelas coisas negativas, aquelas coisas que fazem mal, a tendência é o quê? É você ter emoções de tristeza, ter sentimentos negativos, ter coisas só ruins na sua vida. Então, a gente tem que começar a parar para pensar em coisas positivas. E por mais que, às vezes, os pensamentos negativos surjam nas nossas mentes, que às vezes parece que a gente ouve uma vozinha assim, né? Aquelas vozinhas negativas, até aquelas vozinhas do mal. Então, são aquelas vozinhas de crítica interna na nossa mente. E a gente tem que o quê? Fazer o quê? Não, não vai acontecer nada, está tudo certo. Eu sou capaz, eu posso, eu consigo. Meu esposo não chegou agora porque aconteceu alguma coisa, mas não foi nada grave. Porque se fosse grave, ele já tinha me ligado. Olha aquela coisa, né? Notícia ruim chega rápido. Então, é aquela coisa. Os pensamentos, você tem que saber lidar com eles. Porque, senão, os pensamentos, eles podem também te ajudar ou eles podem também atrapalhar muito a vida de cada um. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento. Mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Vamos aí agora para o próximo slide. Falar sobre pensamentos positivos. Pensamentos positivos é pensar de forma positiva, alegre, com amor e harmonia, tendo confiança e otimismo no presente e no futuro. Então, pessoal, você pensar a parte positiva, pensar a vibração para mim é uma coisa primordial. A vibração no ponto positivo, no aqui, no agora. E quando surgem aqueles pensamentos negativos, eu digo para eles assim, não, vocês não vão me afetar, porque eu posso, eu consigo. Eu tenho tudo dentro de mim que me faz, que me mostra, que me faz perceber que eu posso. Então, você não vai afetar a minha mente. Entendeu? Então, aí, pensamentos positivos. Eu vou conquistar meus objetivos. Eu vou conseguir vencer. Vou lutar até conseguir. Eu tenho fé que vou encontrar o amor da minha vida. Então, isso são pensamentos positivos. Então, às vezes você está solteiro aí, você não tem ninguém há bastante tempo e acredita que ninguém vai, você não vai conseguir ninguém legal, que, poxa, ninguém te ama, ninguém te quer. E você, não, não é isso, não. Eu vou encontrar alguém que vai me fazer muito feliz ou eu vou conquistar o meu objetivo. Eu vou conseguir. Então, tem que ter pensamentos positivos dentro do dia, ok? E tirar aqueles pensamentos negativos da mente quando eles surgirem. Agora, vamos para a parte de pensamentos negativos. Pensamentos negativos são aqueles que, geralmente, estão relacionados com preocupações, medos, ansiedade ou situações violentas que fazem com que as pessoas não consigam se concentrar em fazer outras coisas. Esses tipos de pensamentos são comuns a todas as pessoas. Então, os pensamentos negativos são comuns a todas as pessoas. Como eu falei, muitas das vezes estão ligados a medos, às preocupações, às ansiedades ou situações violentas. Aí surge aqueles pensamentos negativos. Vai acontecer alguma coisa ruim. Eu vou ser agredido ou vou ser agredida. Enfim. Então, tem que tomar muito cuidado com os pensamentos negativos que só afetam o nosso dia a dia. Eles só afetam a nossa vida. Eles não nos ajudam. E quais são os tipos de pensamentos negativos? Aqui são só alguns, tá, pessoal? Só para diferenciar os pensamentos negativos dos pensamentos positivos. Eu não sou capaz de passar no vestibular e ingressar na faculdade. Pensamento é esse. Quem te disse que você não é capaz de passar no vestibular? O que te faz pensar que você não é capaz de ingressar na faculdade? Esse é pensamento. Então, você pode muito bem trocar esse pensamento ou um pensamento positivo e falar assim, não, eu sou capaz, eu tenho capacidade de passar no vestibular, eu vou estudar para passar no vestibular e eu vou ingressar na faculdade. Eu não vou conseguir vencer na vida. Opa, que pensamento é esse que surgiu? Eu não vou conseguir vencer na vida. É claro que você vai conseguir vencer na vida. Eu vou conseguir vencer na vida. Joga isso forte. Fala isso para dentro de você. Eu posso, eu consigo. Eu vou vencer e acabou. Não tem pensamento negativo que vai falar ou vai fazer diferente na nossa mente. Eu tenho medo de relacionamentos, pois já sofri uma vez. Bem, não é porque você já sofreu uma vez, você não vai sofrer por raio da vida. Se você pensar assim, você vai acabar criando muitas limitantes que nós veremos. Poxa, você já sofreu uma vez no relacionamento e acha que vai sofrer pelo resto dos relacionamentos? É óbvio. Se você continuar pensando dessa forma negativa, você pode até sofrer em muitos relacionamentos e lá na frente um der certo. Ou você pode até acontecer o inverso. mas a propensão é se você ficar com esse pensamento negativo que relacionamento não dá certo que você já sofreu, o que vai acontecer quando você conhecer alguém legal? Você vai achar que, poxa, não vai dar certo. Aí o que vai acontecer? Você vai agir e ter comportamentos não condizentes com aquele relacionamento. O que vai acabar? Vai acabar não dando certo. Por quê? Você mesmo não acredita. Por quê? Você já sofreu uma vez e você tem medo de sofrer novamente. Só que a nossa vida, vamos parar para pensar, a nossa vida era feita de tentativas. Ninguém é de sucesso de um dia para o outro. Ninguém consegue sucesso de um dia para o outro. Ninguém consegue ser feliz num relacionamento, no primeiro ou no segundo relacionamento. Claro, eu estou falando assim entre aspas. Tem pessoas que já casaram e estão juntos até hoje. Foi o primeiro casamento de ambos, estão felizes. Mas isso é uma coisa muito rara. Então, o relacionamento, poxa, se um não deu certo, eu vou tentar o outro, eu vou tentar o outro. Até eu achar um relacionamento que mais se assemelhe comigo e que nós sigamos juntos e vamos ser felizes para o resto da vida. Mas isso é feito de tentativas. Eu só vou saber se um novo relacionamento vai dar certo se eu tentar novamente. Se eu não tentar, eu não vou saber. Bem, pessoal, essa foi mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula. Um forte abraço. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve. Legenda Adriana Zanotto